Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1 e o verso 1, a gente lê assim, Sentença revelada ao profeta Abacuque. Há uns dois ou três meses atrás, recebi uma mensagem de áudio de um amigo meu, chamado Gustavo. Ele é pastor, mas está de licença e, nesse momento, está trabalhando no seu doutorado, numa universidade de confissão católica, aqui no estado de Massachusetts, ali em Boston. A esposa também faz doutorado numa outra universidade. E os dois têm um filhinho pequeno, de um pouco mais, cerca de um ano, o Isaac. Ele me mandou um áudio e ele disse assim, Cara, eu estou aqui fazendo algumas reflexões sobre o livro de Abacuque, e vou tentar fazer uma série na igreja. Eu queria saber um pouquinho o que você tem para me dizer do livro de Abacuque. E eu, ao ouvir o áudio, eu respondi para ele, Gustavo, eu confesso para você que eu nunca preguei sobre Abacuque. Eu posso ter passado por Abacuque em algum momento, eu posso ter citado, porque ele tem alguns versos lindos ali, mas sobre Abacuque mesmo, se eu for pregar, eu ia te dar uma ligada antes. A área do Gustavo é a área de Antigo Testamento, e ele poderia me dar um grande auxílio para eu poder compreender um pouquinho aqui o livro de Abacuque. No sábado passado, quando fui dormir, depois do último sermão, é um tipo de sermão pesado, do sábado passado, e eu amanheci no domingo, acordei com a ideia, eu estava dormindo e eu acordei, acordei com a ideia, Abacuque. E ainda na cama, meio sonolento e preguiçoso, eu peguei o meu celular que estava do lado e coloquei o áudio numa versão para ouvir o livro de Abacuque. Eu ouvi alguns instantes apenas, é um livro curto, como eu disse, 40 e poucos versos, ou cerca de 40 versos. Enquanto eu lia, ou enquanto eu ouvia o livro de Abacuque, ainda na minha cama, na medida em que os versos vinham, a minha mente, o meu coração se aqueciam, entendendo algumas pistas daquilo que eu poderia compartilhar com o meu rebanho, com a minha igreja, no próximo sábado. Por isso aqui nós estamos. A coincidência é que a série citada pelo meu amigo, o pastor Gustavo, ele havia, dias atrás, gravado um podcast sobre o livro de Abacuque numa perspectiva da justiça. E eu queria incentivar você, se você é um usuário do Spotify ou alguma coisa assim, eles têm na plataforma lá um podcast que se chama Dá Pra Explicar, em forma de pergunta, e a cada semana eles estão postando um assunto diferente. Vale muito a pena ouvir o que este casal, quase doutores em teologia, tem a dizer sobre diversos assuntos. A gente está colocando o link na descrição desse vídeo e também aí no chat a Giane está providenciando isso para a gente. Desde o começo e da introdução do livro de Abacuque, a gente já precisa dar uma olhada, porque numa leitura rápida e superficial a gente costuma passar assim e não dá muita bola. Mas o próprio nome Abacuque já deveria fazer a gente dar uma pensadinha logo de cara. Existem duas possibilidades para o significado do nome deste profeta, autor do livro. A primeira é uma raiz hebraica. Sim, de fato, ele era um judeu, ele era do povo de Israel. E a origem da palavra Habak é a raiz e é o que você consegue ver todas as vezes que o Antigo Testamento está falando de abraço, de alguém que vai abraçar alguém. Você conhece alguns episódios, alguns deles são marcantes e a raiz da palavra abraçar é a raiz da palavra Habak, que pode ser um dos significados do nome desse profeta. Mas há uma outra possibilidade de que este nome seja de origem acadiana, uma língua antiga, morta, já da antiga Mesopotâmia. e essa planta tem o nome de Rabacuco. Tem duas pronúncias, eu escolhi essa daqui, pode ser a mais fácil de se dizer. E isso nada mais é do que uma planta lá da região. Digo a você porque nós temos que, ou podemos considerar duas possibilidades, porque Abacuque, ele se torna um dos exilados judeus na terra da Babilônia. E se for o caso de o seu nome ser um nome de origem acadiana, provavelmente ele teve o seu nome trocado quando foi levado para lá. Você conhece uma outra história onde judeus exilados também tiveram o seu nome trocado. A gente vai precisar dessa informação, quem sabe um pouco mais tarde. Daniel e os seus amigos. Muitos de nós conhecemos o nome de Daniel só por Daniel, mas alguns de nós até ignoramos o nome que foi dado a ele, que é pouco usado no livro, só é citado que foi trocado o nome, mas ele não usou, que é Beltezazá. Mas os outros três amigos a gente conhece mais pelo nome babilônico do que pelo nome judeu. Sadraque, Mesaque, de acordo com um menininho lá do interior do Rio Grande do Sul, onde eu estava fazendo uma série de evangelismo, eu fazendo uma série sobre Daniel, eu disse, vou dar um chocolate aqui para quem dá o nome dos três amigos do Daniel na semana que vem. E o menino, com a resposta na ponta da língua, ele levantou o braço e falou Sadraque, Mesaque e Diamante Negro. Não é o Diamante Negro, mas é Sadraque, Mesaque e o Abde Negro. Como eu já tinha prometido o chocolate, ele resolveu já fazer uma adaptação ali. Na realidade, Ananias, Misael e Azarias, você conhece essas três figuras. Eu queria que você observasse o verso 6, porque quando eu digo aqui que ele se tornou um dos exilados, nós temos uma referência histórica e extremamente relevante aqui no verso 6 do capítulo 1, onde Deus, ele fala, nós não vamos seguir uma ordem cronológica, mas uma ordem de uma ideia que é onde a gente quer alcançar aqui na nossa reflexão essa manhã. O início do livro é marcado por uma referência histórica onde os caldeus, essa é uma expressão que designa os babilônicos ou os babilônios, como você queira chamar. Então, quando você lê na Bíblia a referência aos caldeus, é o mesmo povo, é uma outra maneira de se expressar aqui. E aqui o profeta, ele registra em seu livro uma palavra de Deus dizendo que Deus estava suscitando os caldeus para marcharem contra o território de Judá. Houveram algumas investidas, as duas principais, uma ocorreu no ano 597 a.C. e a outra mais drástica que levou inclusive à destruição do templo de Jerusalém, essa foi no ano 586. Agora, quando a gente pensa no livro de Abacuque, a gente tem que dar uma olhadinha porque quando os estudiosos se debruçam neste livro, eles acabam percebendo que ele tem um perfil um pouco diferente do usual. Abacuque compõe ali aquele bloco dos doze profetas menores, mas os livros dos profetas normalmente é caracterizado por mensagens que Deus dá através dos seus porta-vozes para o povo. algumas dessas mensagens, em alguns momentos, elas são envolvidas quando o próprio profeta encarna a mensagem. Quando você vê lá o livro de Jeremias, ele deitado 40 dias de um lado, levando uma canga nos ombros, o profeta Osés, que é ordenado a casar-se com uma prostituta, às vezes Deus pega a mensagem, encarna, envelopa o profeta com a mensagem, às vezes Deus só fala através do profeta. Mas no caso de Abacuque, parece não haver nenhuma coisa nem outra. O livro de Abacuque é uma conversa, é um diálogo, é um desabafo de alguém que ao olhar as circunstâncias, faz algumas queixas e obtém algumas respostas. Nós, ao olharmos para o perfil do livro de Abacuque, a gente tem a impressão que já viu esse tipo de linguagem antes. E é o tipo de linguagem que a gente encontra no livro de Salmos, nos diálogos de Jó, os amigos, às vezes em que Jó se manifesta, são indagações em relação a quem Deus é e o que Deus faz. Observe comigo o verso 2, 3 e 4, aí ainda na introdução do livro de Abacuque. Até quando, Senhor, ele faz a pergunta, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, diz o verso 3, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita por esta causa. Olha o que ele diz. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Olha para mim. Essas não são palavras que você poderia usar numa oração atualmente? para você manifestar os seus sentimentos em relação ao estado em que nós nos encontramos no mundo hoje? Você não se apropriaria destas palavras para dizer algumas coisas para Deus? Senhor, o que está acontecendo aqui? Quantos de nós já nos atrevemos a orar assim, Senhor, por que eu oro e o Senhor não me escuta? O Senhor escuta as pessoas, o Senhor ouve a oração de uns, mas a minha oração o Senhor não ouve. O Senhor está vendo? Olha quanta injustiça, olha quanta maldade, olha quanta coisa. E aí Abacuque, ele diz o seguinte, por que eu tenho a capacidade de enxergar isso? Só para me trazer incômodo, só para me trazer inquietação. Há aqui alguém que tem um mínimo senso de justiça e percebe que as coisas, nas palavras dele, as coisas estão torcidas, fora do seu lugar, desalinhadas, desarranjadas. Você tem essa sensação? Bem-vindo ao mundo de Abacuque. Agora, o que eu e você não podemos desconsiderar é, quando lemos isso, eu já dei a referência de que ele se tornou um exilado, ele não está falando das injustiças, da lei que se afrouxa, das maldades, do justo que sofre, ele não está falando isso num contexto de exílio, ele está falando isso no contexto do seu povo e da sua nação, que supostamente era para ser justa e governada por Deus. Precede o exílio à reclamação de Abacuque. E você diz, pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? Eu lhe afirmo isso, porque quando ele apresenta a queixa, Deus resolve falar. E quando Deus resolve falar, o que Deus disse? Fica tranquilo, eu vou resolver isso aí, estou mandando os babilônicos para aí. No verso 2, ele diz, até quando, senhor? Por que o senhor me faz ver essa miséria toda? E aí, observe o verso 5, veja entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Vamos trocar para arroz e feijão, esse verso aqui que Deus está falando? O que eu vou fazer, vocês não vão acreditar. Quando eu botar a mão, vocês não vão acreditar. Por que não vão acreditar? Olha o 6, é o que lemos já. Suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, marcha pela largura da terra, apoderam-se de moradas que não são suas. Olha o verso 7, são adjetivos que o próprio Deus dá. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Você está reclamando que há injustiça entre o meu povo? Pois bem, vai vir um povo que tem a sua própria noção de justiça. A maneira como Deus resolveu se expressar, a resposta de Deus trouxe muita estranheza para Abacuque. Tanta estranheza que eu queria levar você ao verso 12. Porque quando Deus fala, ok, você quer que eu haja, há injustiça aí, pois bem, vou mandar aí um povo. E eles são ruins, eles são ruins. Observe o que Abacuque diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, ó meu santo, não morreremos. verso 12 ainda, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Você está vendo? Deus disse, ok, você acha que tem alguma coisa errada, pois eu vou mandar o povo. E aí agora, Abacuque observa e diz, Senhor, o Senhor vai mandar aquele povo para servir de disciplina para a gente, para a nossa injustiça. 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Amigo, vamos trocar aqui por um prato feito, ok, nós somos injustos, a maldade está tomando conta e o Senhor diz para mim que vai mandar os babilônicos aqui para disciplinar a gente, eles são piores do que nós. Essa é a tua resposta? O Senhor vai mandar um povo que é menos justo que a gente para disciplinar a gente. Meu irmão, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem ele ama. E tem vezes que Deus vai usar o chicote de gente ruim para disciplinar o povo que ele ama. Isso não deveria ser uma novidade para nós. Tem vezes que o mal cruza o nosso caminho para Deus colocar a gente na linha. Isso não deveria nos surpreender. Abacuque está mal. Abacuque está mal. Eu vejo ele aqui, ele está ruim, ele está ruim. Porque no fundo quando ele ora assim, Senhor, a coisa está péssima aqui em Judá. O rei é uma miséria, o templo está contaminado. A injustiça está reinando. A viúva é oprimida, o órfão é oprimido. Essa é a linguagem dos profetas menores. E no pré-exílio, Deus bate nesse negócio aqui. A injustiça contra os que não conseguem se defender. Na palavra de Abacuque, justiça torcida. Mas o que Deus estava querendo? Que venha um outro Elias por aí. Que venha a voz da severa repreensão. Mas como? Se Jeremias estava exercendo o seu ministério ali, o que eles queriam mais do que um profeta como Jeremias para Deus tentar impedir a calamidade? Não estava adiantando. Ou seja, a justiça que Abacuque clama para que venha de dentro não seria possível. Por quê? Porque essa possibilidade Deus já tinha usado. Então, se não há possibilidade de trazer a justiça de dentro, que venha a espada de fora. Ele ficou ruim. Mas quando Deus resolve fazer alguma coisa, isso está além da nossa capacidade de compreensão muitas vezes. Você não lembra, isso aqui não, você não lembra quando Jó se atreveu a fazer algumas perguntas e Deus, no capítulo 38, lá no epílogo do livro de Jó, quando Deus vai falar, você não lembra que Deus fez um monte de perguntas para Jó? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu medi o oceano com a palma da minha mão? Onde é que você estava quando eu criei os céus e coloquei as estrelas na sua órbita? Onde é que você estava? Em outras palavras, Deus está dizendo para todos aqueles que desconfiam um pouco de sua administração, é assim ó, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Essa é uma medida drástica e Abacuque está, Abacuque está ruim. E eu vou dizer para você, quando nós não entendemos a maneira de Deus proceder, quando nós ficamos confusos com a maneira de Deus proceder, eu vou dar uma chave aqui hoje para você, você tem que olhar no retrovisor, você tem que olhar no retrovisor, marca a página que você está aí, marca a página que você está. quando nós esquecemos o que Deus fez, a gente corre o risco de esquecer quem Ele é. Então, eu vou te dar duas referências, nós vamos ao Salmo 106, Salmo 106, esse é o Salmo que fala da graça de Deus e a ingratidão de Israel, e o Salmo 106, o verso 13, diz bem assim, cedo porém, eles se esqueceram das suas obras, por isso não lhe aguardaram os desígnios, quando nós esquecemos os feitos de Deus, nós duvidamos de sua capacidade, nós esquecemos quem Ele é, nós ficamos ainda mais confusos, ou seja, quando você precisa de respostas, ou quando você não consegue entender as respostas que Deus resolveu te dar, até aqui, você precisa olhar no retrovisor, você precisa ir para a biblioteca, você precisa ir para o livro, você precisa ir para a história, você tem que recapitular a história, olha como Paulo fala, praticamente nos mesmos termos, mas agora na primeira carta aos Coríntios capítulo 10, lá no Novo Testamento, ele traz a história de Israel, como tema de sua carta, tentando orientar a igreja, e no capítulo 10, da sua primeira carta, observe o que ele diz nos versos 11 e 12, depois de ter falado vários eventos ocorridos na história do povo de Israel, ele diz assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, a Bíblia está dizendo assim, recapitule a história, olhe no retrovisor, veja o que Deus fez, veja como ele costuma fazer, veja como ele se manifestou antes, essa é uma dica para que você possa confiar mesmo quando a resposta de Deus vem de um jeito estranho para você, essa é uma dica preciosa, mas eu volto e reafimo e digo e digo de novo, nós precisamos ter intimidade com Deus através deste livro, nós não podemos ler tão pouco a Bíblia, nós não podemos negligenciar os nossos momentos de comunhão, nós precisamos educar os nossos filhos para que se voltem para as histórias sagradas das escrituras, para que eles possam ter uma visão bíblica do mundo, temos muita coisa comprometendo a visão dos nossos filhos e a nossa própria, a gente enche a nossa cabeça com tantas ideias e nós deixamos Deus do lado de fora, nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa e aqui está o segredo, Paulo está dizendo isso foi escrito para a gente aprender, repare, ainda que o salmista em algum momento diga lá, eles se esqueceram e não guardaram os desígnios, eu quero dizer a você, Abacuque resolve orar, ele pede justiça, Deus manda os babilônicos, e aí ele resolve orar, mas quando ele vai orar, ele vai orar debruçado, debruçado nas escrituras, ele não vai orar apenas falando dos sentimentos e das frustrações dele, que ele já até manifestou, eu queria que você fosse ao capítulo 3 de Abacuque, vai lá, 3 de Abacuque, estou pulando o capítulo 2 propositalmente, fica tranquilo, capítulo 3 de Abacuque, repare, o verso 2, ele diz assim, tenho ouvido a senhora as tuas declarações e eu me sinto o que? O que diz aí? Alarmado, olha que frase bonita, ele diz agora, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira lembra-te da misericórdia, vamos até o 5, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo, a sua glória descobre os céus e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos pule até o verso 11 o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz nas tuas flechas similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança vamos até o 13 na tua indignação marchas pela terra na tua ira calcas aos pés as nações tu sais para salvamento do teu povo para salvar o teu ungido feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo verso 15 marcha com os teus cavalos pelo mar pela massa de grandes águas ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia você repara quando ele ora aqui no capítulo 3 eu quero chamar a sua atenção porque essa oração ela é em formato de cântico na própria introdução está dizendo aqui e esse cântico parece bater muito com o estilo do cântico de Débora e o cântico de Miriam já registrado nas escrituras é um estilo arcaico de se manifestar mas quando ele ora ele não está orando apenas dizendo senhor estou com medo senhor estou frustrado senhor estou mal ele não fica lamentando a morte da bezerra e apenas centralizando tudo nos sentimentos dele ele diz eu estou alarmado sim mas agora ele ao orar ele ora sobre as escrituras ele ora com a bíblia aberta na mão e o que ele faz aqui nesses versos que eu li para refrescar a memória de alguns quem sabe um pouco mais desatentos quando ele fala de Padã quando ele fala de Terã ele está citando eventos da libertação do povo do Egito você viu a peste que segue você viu andando sobre o mar você viu seus cavalos poderosos você viu você viu que a lua e o sol param em suas moradas ele está recapitulando a surra que Deus deu no Egito e ele está dizendo senhor o senhor julgou aquela nação no passado o senhor libertou o seu povo no passado é essa história olhando para o retrovisor essa história que Abacuque traz agora na sua oração porque Deus havia esquecido porque Deus tem algum tipo de amnésia porque Deus tem algum tipo de humor variado como se ele tivesse a gente tivesse que apertar uns botõezinhos para poder acionar a atuação de Deus não meu irmão é porque na oração nós não apenas movemos o braço do onipotente mas quando oramos algo acontece conosco então eu vou dizer para você nas suas orações orações que você quem sabe como eu tem dificuldade às vezes de fazer orações frias vazias repetitivas um blá 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 uma reza só eu vou te aconselhar quem sabe a reavivar a sua experiência de oração ore sobre as escrituras ore recapitulando os feitos de Deus ore com um salmo aberto na mão ore utilizando os versos que ao você ler que fizeram queimar teu coração antes de você cair de joelhos ore levando em conta que Deus é um Deus poderoso e que ele não está indiferente ao que acontece na sua vida e nem com a com a nossa vida atualmente abacuque ora essa é a linguagem do êxodo que aqui se repete quando faltar respostas para você olhe no retrovisor da história você lembra aquela citação famosa da serva do senhor nada duvidaremos quanto ao futuro a menos que nos esqueçamos o que o senhor fez no passado ela disse isso em algum momento você precisa recapitular a história do povo de Deus você precisa se voltar às escrituras mas me permita dizer algo mais sobre isso você não recapitula apenas a história do povo de Deus você recapitula a sua própria história você tem que olhar no retrovisor para recapitular onde Deus já atuou na sua vida quem você foi de onde Deus te tirou as guinadas que a sua vida deu a sua infância a educação como Deus interviu na vida do teu pai e da tua mãe como Deus tirou você de um lugar e trouxe você para um outro lugar como Deus te deu alguns livramentos como Deus abriu a sua mente para algumas coisas você precisa recapitular os grandes feitos de Deus na sua vida na sua própria vida porque quem esquece o que Deus fez corre o risco de esquecer quem ele é você tem que recapitular a sua própria história mas antes de a gente encerrar o assunto a gente tem que compreender que algo aconteceu no capítulo 2 que fez Abacuque se prostrar no capítulo 3 você viu no capítulo 1 clamor por justiça você viu a resposta de Deus estranhada por Abacuque você viu a oração que ele faz no capítulo 3 nós não fizemos nós não analisamos toda a oração o finalzinho a gente vai deixar como sobremesa mas algo acontece no capítulo 2 que o faz prostrar-se diante de Deus no capítulo 3 e é aqui que eu queria que você observasse olha o capítulo o capítulo 2 o verso 1 porque depois daquele diálogo e daquela manifestação de Deus vou trazer os caldeus olha o que diz o verso 1 por-me-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa você tem que dar um tempinho para Deus se manifestar fale mas fique à espera que lição bonita que Abacuque dá eu agora vou ficar aqui só esperando porque depois de ter dito o que eu precisava dizer eu quero saber o que ele vai dizer agora surpreendentemente no verso 2 a gente lê assim o Senhor me respondeu e disse escreve a visão grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão verso 3 ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará se tardar espera-o porque certamente virá não tardará verso 4 eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé e aí reconhece o justo viverá pela fé esse foi o estopim a mola propulsora da reforma no século 16 foi este verso que veio como um relâmpago na mente de Martinho Lutero enquanto ele subia as escadarias daquela catedral de joelhos tentando pagar os seus pecados fazendo ali a sua penitência é o texto que Paulo mais tarde acaba citando textualmente na sua carta aos romanos e gálatas num contexto de justificação pela fé o mundo não foi mais o mesmo depois que este verso fez sentido àquele corajoso sacerdote católico no século 16 mas não é sobre isso que Abacuque está falando aqui ele não está falando sobre justificação pela fé e eu vou dizer a você porque Paulo pega esse texto e usa num contexto de justificação pela fé porque Paulo é um profeta e os profetas exercem o seu ministério com uma autorização do espírito que os estudiosos chamam de sensus plenium ele pode atribuir um novo ou um amplo significado a uma revelação anterior não a contradizendo mas ampliando quem sabe ou trazendo significados novos horizontes para essa mensagem agora eu afirmo a você porque Abacuque não está falando de justificação pela fé porque o contexto não diz isso o contexto fala de uma visão ele diz eu vou subir na torre eu vou subir na torre e eu vou esperar Deus falar comigo depois da queixa que eu fiz e quando ele diz agora eu vou ficar à sua espera no verso 2 Deus resolve falar escreve a visão mas escreve como diz o Gustavo não escreve com um garrancho não escreve bonito e bom em tábuas porque essa visão eu quero que quem for passar consiga depois o que? ler se ela tardar fica tranquilo não vai falhar certamente não vai falhar essa visão é para um tempo determinado então ele complementa o justo o injusto o soberbo a sua alma não é reta mas o justo vai viver pela sua fé a palavra fé aí nesse verso 4 é a palavra emunar é a palavra para fé no antigo testamento uma palavra hebraica essa palavra no antigo testamento significa basicamente firmeza força a raiz dessa palavra emunar ela é usada para descrever os pilares de sustentação numa porta ou para que firme uma estaca é a mesma raiz da palavra para indicar força firmeza quando essa palavra emunar ela é usada por Deus Deus falando a palavra tem um sentido de fidelidade ou de comprometimento inabalável com a sua promessa ou seja quando Deus fala gerando nos seus ouvintes emunar Deus está dizendo confie nisso porque é inabalável vai te dar sustentação referindo referindo-se especificamente a fé humana significa confiança inabalável não na pessoa não é uma confiança que você tem inerente que vem e surge dentro de você não é o conceito comum abstrato de fé que é apenas uma crença a ideia de que algo pode ser bom e você já viu muita gente falar assim não eu tenho muita fé em Deus eu acredito muito em Deus essa semana enquanto estive lá na casa da Clarice e do César usamos o texto de Tiago ao dizer crer não é suficiente porque até os demônios creem não tem que ver apenas com uma percepção intelectual de você acreditar em alguma coisa a fé indica confiança uma ação baseado não no que você tem dentro de si como se a fé fosse uma virtude sua mas em algo que foi dito onde você está depositando a sua confiança você percebe assim fé no antigo testamento não é um conceito abstrato mas um compromisso com Deus não se caracteriza por obras mas por uma atitude de total confiança em Deus Deus afirma que em Abacuque 2 4 que uma pessoa verdadeiramente justa viverá pela confiança inabalável em Deus uma confiança que permanece firme apesar das provações foi a mesma coisa que Jesus ensinou na parábola do semeador em Mateus 13 que Tiago fala lá no seu primeiro capítulo na sua carta a resposta de Deus a reclamação de Abacuque foi que ele pune o mal mas num tempo e num caminho estranho uma pessoa verdadeiramente justa não perderá a fé porque o mal não é imediatamente eliminado ou ímpio punido imediatamente a fé confia na soberania do governo justo de Deus nesse mundo mesmo diante de uma aparente demora você na sua versão e a maioria das versões diz o justo viverá pela sua fé nós temos a tendência de interpretar esse texto como se o justo fosse viver pela fé que ele tem mas uma interpretação do texto indica que esse pronome possessivo sua não está associado ao justo mas está associado ao que está sendo tratado nos versos anteriores e o que está sendo tratado nos versos anteriores a resposta de Deus e qual era a resposta de Deus a visão ou seja nós poderíamos inferir e eu não estou sozinho nessa e nem tampouco o pastor Gustavo que entende que essa seria a linha mas a confiabilidade não é do justo mas a confiabilidade da visão que foi dada ao justo citamos aqui dois teólogos e Hansen que é um alemão e o outro Van der Huft eles também o primeiro alemão inclusive escreveu isso na década de 80 que a fé do justo não é algo dele mas a fé a confiabilidade na visão que foi dada no próprio contexto do verso então o justo vai viver pela confiabilidade dessa visão que está vindo o problema e aqui nós temos um problema se você continuar lendo cadê a visão nós não temos a visão a visão não está aí alguns que dizem que não todo livro é a visão mas parece estranho porque se todo livro é a visão essa indagação que ele continua fazendo no início do capítulo 2 dizendo ainda buscando respostas parece não fazer sentido e no capítulo 3 quem mais fala não é Deus que está falando é a oração dele ou seja a visão aqui referida onde Deus fala olha o justo vai viver na confiabilidade dessa visão que pode tardar mas não vai falhar essa visão não é dada aqui essa visão vai trazer estímulo essa visão vai trazer esperança essa visão vai trazer certeza mas não tem a visão aqui nós temos uma hipótese há uma expressão utilizada no verso 3 volte os seus olhos aí para a bíblia que está no seu colo a visão a expressão usada no verso 3 a gente consegue ver num outro canto da bíblia a expressão está aí assim a visão ainda está para cumprir-se no tempo que diz a tua bíblia que diz a tua versão determinada há um eco dessa expressão aqui num outro canto da bíblia há um contemporâneo de abacuque um outro hebreu que também teve o seu nome trocado que também viu a fúria dos babilônicos que também viu Jerusalém ser invadida que também foi levado como cativo essa visão referida na qual o justo pode confiar pode ter sido dada a um outro hebreu na mesma época que abacuque mas não a ele um contemporâneo dele e aí eu vou pedir ainda para você marcar a página que você está e voltar um pouquinho adivinha até onde livro de Daniel capítulo 8 observe o verso 17 do capítulo 8 de Daniel veio pois para perto de onde eu estava ao chegar ele fiquei amedrontado e prostreme com o rosto em terra mas ele me disse entende filho do homem pois esta visão se refere ao tempo do que diz a tua bíblia fim olha o 19 agora e disse eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira porque esta visão se refere olha a expressão aí ao tempo determinado do fim val 26 a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira tu porém preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes eu Daniel enfraqueci 27 estive enfermo alguns dias então me levantei e tratei dos negócios do rei eu me espantava com a visão e não havia quem a entendesse meu irmão a visão pode ser a da purificação do santuário a visão pode ser a da purificação do santuário um santuário que também é citado no capítulo 2 de Abacuque então eu vou pedir para você ir lá estamos montando um quebra-cabeça aqui repare no capítulo 2 de Abacuque no verso 19 e no verso 20 ai daquele que diz a madeira acorda e diz a pedra muda desperta pode o ídolo ensinar eis que está coberto de ouro e de prata mas no seu interior não há fôlego nenhum verso 20 o senhor porém está onde no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra aqui um contraste entre os deuses falsos Deus está agindo e ele está no seu santuário o senhor está no seu santuário e diante da importância do que acontece lá a gente vê nesse verso 20 que é mais do que um chamado a reverência a gente vê um chamado para a gente confiar assim segura aí nessa página nós vamos voltar aqui pela última vez mas vamos dar uma última saída e eu vou pedir para você ir até o salmo 73 o salmo 73 nós temos um camarada chamado Asaf que ele está muito chateado e no salmo 73 olhem que termos que ele se manifesta salmo 73 eu não quero que você você perca essa chance salmo 73 achou? pois bem verso 2 quanto a mim quase me resvalaram os pés porque faltou pouco faltou para que se desviassem os meus passos olha o verso 3 pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles verso 4 não há preocupações o seu corpo é sadio e médio não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto olha para mim Asaf tem a coragem de falar para Deus assim eu tenho inveja das pessoas ruins porque o perverso tudo que ele faz dá certo nem doente ele fica eu faço as coisas certas eu só quebro a cara tudo dá errado para mim você não está vendo um Asaf aqui pedindo justiça não é como se dissesse para Deus que está no seu alto e sublime trono dizendo governa esse negócio direito porque porque a justiça está torcida o homem mal vai bem e o homem bom vai mal eu vejo muita gente saindo da igreja muita gente iludida com a teologia da prosperidade que ao aceitar um evangelho espúrio descobre nos primeiros meses de sua caminhada cristã que Deus não vai lhe resolver todos os problemas financeiros familiares e tudo mais e essas pessoas dizem assim a minha vida parece até que piorou estou fora são aqueles que na parábola Jesus disse não tem raiz vem a provação cresce a erva daninha vem o covo dá o sol muito quente vai sair Asaf está chateado e ele diz olha eu cheguei a quase apostatar quase saí da igreja os meus pés quase vacilaram olha o que diz o verso 16 só em refletir para compreender isso eu achei essa tarefa muito difícil para mim só em pensar nisso já dá um revertério só em pensar nisso as tripas já viram dentro da gente só em falar disso já dá uma agonia não está aparecendo Abacuque falando Senhor justiça torcida a lei que se afrouxa a maldade que prospera eles estão pedindo justiça olha o que Deus diz para Asaf olha a compreensão de Asaf no verso 17 ele diz assim só em pensar nisso já foi complicado demais olha o 17 até que entrei o que diz a tua Bíblia no santuário de Deus e atinei me dei conta do fim deles me atentei para o destino dos ímpios Asaf está chateado porque o ímpio vai bem e porque o justo vai mal tão chateado que ele quase sai da igreja tão chateado que só em pensar nisso ele ficou mal mas ele entendeu quando entrou no santuário ele viu o destino dos ímpios não é apenas a atitude de ir à igreja para adorar o Senhor final de semana que Asaf está se referindo Asaf fazia parte do corpo de levitas ele entendia o ritual do santuário e olhando para o santuário ele viu o destino dos ímpios a visão na qual é referida no início do capítulo 2 a Abacu que é pode tardar mas não falhará a visão que a gente ao vasculhar o livro de Abacu que parece não ter uma visão concreta sugiro a você que essa visão pode ter sido dada ao outro hebreu a visão também para um tempo determinado a visão para um tempo muito distante a visão de um santuário e do destino do mundo que estaria oscilando por aquilo que aconteceria dentro daquele santuário no santuário e no seu ritual Deus julgará não somente indivíduos mas sistemas governos nações todas as gerações por isso Abacu que disse assim o Senhor está em seu santo templo cala a boca você está reclamando mas ao olhar para o santuário onde Deus está você tem que se calar sabe por quê? porque como Deus disse para Jó você não sabe de nada você acha que eu estou morrinhando você acha que eu estou retardando você acha que eu estou dormindo você acha que eu sou um velhinho um velhinho que perdeu a noção do tempo e do espaço você acha que eu estou apenas olhando as coisas daqui de maneira indiferente não o santuário desata o nó da injustiça seja ela qual for seja a justiça por conceito de lei e de ordem seja por valor inerente seja por retribuição na dinâmica do santuário Deus satisfaz os reclamos de sua justiça adquire o direito de ser chamado justo e adquire o direito de conferir sua justiça aos seus filhos injustos como disse Paulo em Romanos capítulo 3 Asaf só encontrou alívio depois que ele entrou no santuário a Abacuque foi dito que o justo viveria pela confiabilidade da visão visão dada a Daniel como conclusiva na guerra contra as forças do mal e toda a injustiça sim agora nós estamos pronto para ir à conclusão do livro de Abacuque capítulo 3 lá no final que leva inclusive o título do sermão dessa manhã na aparente demora ou indiferença aguardando pela visão Abacuque foi orar como a gente já analisou no capítulo 3 bem parecido com Daniel você lembra? Daniel na sua angústia velhinho ainda no exílio ele pega o livro do profeta Jeremias eram as escrituras e ele vai orar no capítulo 9 quando ele se põe de joelhos pedindo para que Deus possa fazer alguma coisa porque eles ainda estavam na Babilônia ele está com os rolos do profeta Jeremias ele ora nós temos que orar com a Bíblia na mão ele se põe de joelhos com o livro de Jeremias nas mãos prostrado Daniel confessa o seu pecado e a confiança no eterno pois bem olha a conclusão do livro de Abacuque se esta hipótese que eu lhes propus nessa manhã a hipótese de que foi dada uma visão e que ela não está registrada no livro de Abacuque e sim foi dada a um outro hebreu quando ele vai orar ele não tem resposta ele recapitula os feitos de Deus ele olha no retrovisor ele recapitula a história ele recapitula a caminhada de Israel ali ele tenta buscar força para se manter mas ele ainda está chateado é assim que ele começa a oração mas ainda que os seus sentimentos lhe levem para a decepção olha o que ele diz verso 17 crepúsculo do livro ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia verso 18 eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos ainda que você não compreenda tudo que está acontecendo a sua volta como pastor da igreja eu queria dizer a você primeiro recapitule a história e veja o que Deus já fez segundo recapitule a história e veja o que Deus já fez na tua vida terceiro ore com as escrituras nas mãos para que você não se perca no meio das tuas decepções e dos teus sentimentos e a despeito de você estranhar a aparente demora de Deus você precisa declarar fé como Abacuque faz aqui encerrando o seu relato ainda que esteja tudo quebrado a sua volta ainda que os céus estejam para cair sobre a tua cabeça eu vou me alegrar no Senhor e vou me exultar no Deus da minha salvação por que? porque ele vai fazer você caminhar nos lugares altos nessa declaração Abacuque parece estar declarando a fé de que Deus vai dar uma perspectiva de um outro ângulo do que está acontecendo caminhar nos lugares altos é como se Deus pegasse você pelos cabelos e pedisse para você dar uma espiada do ângulo dele lá de cima olha só o que está acontecendo e a última coisa que eu quero dizer a você como adventista do sétimo dia meu irmão eu e você precisamos da razão de nossa fé e eu e você precisamos compreender o que está acontecendo no santuário nesse momento foi o que trouxe alívio a Asaf e foi o que trouxe resposta ao clamor de Daniel com todas as injustiças e as investidas das forças do mal contra os santos do altíssimo vamos calar a boca vamos parar de reclamar vamos parar de chorar a morte da bezerra vamos parar de chorar o leite derramado vamos parar de ter auto comiseração e auto piedade e vamos voltar os nossos olhos ao que o Senhor está fazendo no seu santo templo nesse exato momento porque ainda que a figueira não floresça nós vamos exultar no Deus da nossa salvação a coisa está quebrando aí não está está difícil não está está complicado não está pois bem você não pode reagir como qualquer um que não tem esperança porque o nosso Deus é o Deus da nossa esperança o Senhor está em seu santuário lá está sendo investigado e definido com justiça o destino dos homens quanto a nós nos resta viver na confiabilidade desta visão que Deus nos abençoe feche seus olhos vamos orar Deus e Pai nós te louvamos pela revelação da tua palavra te louvamos porque nesta manhã o Senhor falou conosco te louvamos porque ao olharmos no retrovisor da história temos o suficiente para poder confiar no Senhor e quando olhamos no horizonte através do para-brisa a gente também sabe que a gente tem como confiar porque as tuas promessas não vão falhar o justo vai viver na confiança de que as promessas do Senhor não vão falhar nos ajude a viver confiando nas tuas promessas despeça-nos com a tua paz nesta manhã e na presença dos teus anjos que tenhamos um sábado feliz certos de que o Senhor tem tudo sob controle oramos agradecidos em nome de teu filho amém